Música Boa tarde a todas as pessoas Aqui presente eu quero dizer que Um dia como esse é um dia que nos estimula a continuar na luta Porque a gente vê que não está sozinho Entre N pessoas estão lutando para melhorar o mundo E a gente se sente muito fortalecido Obrigada pelo convite A história da criação da lei Maria da Penha Ela tem início No ano de 1974 Quando eu estava fazendo meu mestrado Sou farmacêutica bioquímica Eu estava fazendo meu mestrado na Universidade de São Paulo E lá eu conheci o Marco Antônio Heredia Viveiros Um estudante colombiano Era mestrando de economia Era uma pessoa muito querida Muita amiga, muito solidária Companheira do nosso grupo de amigos Depois de algum tempo Nós começamos a namorar Casamos Aconteceu o nascimento da nossa primeira filha Em São Paulo E finalizei o meu mestrado E viemos para Fortaleza Para Eu retomar as minhas As minhas funções Porque eu era funcionária do IPEC Farmacêutica do IPEC Aqui em Fortaleza Ocorreu o nascimento da minha segunda filha E a partir desse momento A pessoa Que eu conhecia Como companheira Mudou totalmente a sua personalidade A sua maneira de ser Foi uma pessoa totalmente Tornou-se intolerante Agressiva E eu não sabia mais o que fazer Para ter aquela pessoa Que eu conheci novamente do meu lado Então eu vivenciei momentos muito agustiantes E Vivenciei o ciclo da violência doméstica Por várias vezes Que hoje O ciclo é uma coisa que é conhecida Dentro da violência doméstica E Tentei separar Conversei para a separação E infelizmente Nada aconteceu Ele não concordou com a separação E eu tive que me mandar nesse relacionamento Porque outra saída não existia na época Até que no dia 29 de maio Eu acordei com um tiro nas costas O dia ia amanhecendo Por volta de 6 horas da manhã Eu recebi um tiro nas costas E A versão dada No momento Por ele Era que ele tinha encontrado Assaltantes dentro de casa E que esses assaltantes Com certeza teriam me baleado Eu passei 4 meses hospitalizada E quando eu voltei do hospital Eu permaneci em cárcere privado Por mais ou menos 15 dias Momento em que eu sofri Uma nova tentativa de homicídio Dessa vez através de um chuveiro elétrico Propositadamente danificado Nesse índere de 15 dias Minha família conseguiu providenciar Uma... A minha saída de casa Para que eu não perdesse a guarda das minhas filhas Não fosse considerada Abandono de lar Eu tinha que ter Essa documentação E então Eu saí de casa Após esses Mais ou menos 15 dias De cárcere privado E aí eu comecei a ser vítima Ser mais uma vez vítima Dessa vez do poder judiciário A minha luta por justiça Começou E depois de 8 anos Então 8 anos após o fato Em 1991 Aconteceu o primeiro julgamento Nesse primeiro julgamento O Marco foi condenado A 13 anos de prisão Mas saiu do fora em liberdade Por conta de recursos Então isso aí foi um dos momentos mais cruciais Que eu passei na minha luta por justiça Porque eu não entendia como Um quase assassino Praticou quase um homicídio E mesmo condenado Saiu do fora em liberdade Então eu realmente fiquei muito fragilizada E depois de um certo período Eu resolvi Escrever o livro Sobreviver e Posso Contar Com a intenção de Quer dizer Eu trouxe para dentro do livro Um processo Com todas as As contribuições Que eu poderia dar Todas as contradições E então Esse livro Ai meu Jesus Esse livro foi publicado Em 1994 E a primeira versão A primeira capa foi essa Que vocês estão vendo aí E foi reeditado Agora Agora no ano de 2010 Foi reeditado Esse livro Eu considero A carta de alforria das mulheres Brasileiras Por quê? Porque no Esse livro chegou Ao conhecimento No ano de 97 Após também Sim Em 1996 Houve um ovo No segundo julgamento Nesse julgamento O Marco foi novamente Condenado E novamente Saiu do fora Em liberdade Por conta também De recursos Então Em 1997 Esse livro Chegou a mão Das ONGs Sergiu Sergiu E Cladem Que me perguntaram Se eu queria fazer Uma denúncia Do Brasil Na OEA Pela negligência Com que os casos De violência doméstica Eram tratados Aqui no país Eu aceitei Lógico Rapidamente Essa ideia A OEA Então Aceitou A denúncia E Quando chegou A denúncia A OEA Enviou Quatro ofícios Ao Brasil Que Solicitando Uma explicação Para Essa grande Demora Na finalização Desse processo E em nenhum momento O Brasil Respondeu A Os ofícios Da OEA Quando foi Em 2001 Então A OEA Elaborou Um relatório No qual O Brasil Foi condenado Internacionalmente Pelo estímulo Que dava Aos Assassinos Aos Mutiladores Aos agressores De mulheres Eles não eram punidos Então Ele O Brasil Foi condenado E No primeiro momento E emitido Nove recomendações Numa dessas Recomendações Exigia-se A prisão Do meu agressor E a outra Era que As leis Do país Teriam que ser mudadas Porque Era impossível Se continuar Com o alto Índice De mulheres Assassinadas E vítimas De violência Doméstica E nada Ser feito O meu agressor A prisão A prisão dele Aconteceu Em 2002 Pelas pressões Internacionais E ele Foi preso Passou apenas Dois anos Em cárcere Privado E depois Cumpriu a pena Em liberdade Essa prisão Aconteceu também Uma coisa muito importante Ela aconteceu Seis meses Antes do crime Prescrever Quer dizer Com 19 anos E seis meses De minha luta Foi que ele Foi preso Em 2006 Atendendo As recomendações Da OEA Foi então Na Na vigência Do presidente Lula Foi sancionada A lei Maria da Penha Aliás Sancionada A lei Federal 11.340 Que Atendendo A uma Das recomendações Da OEA Que determinava Que eu recebesse Uma reparação Simbólica Pela minha luta De 19 anos E seis meses Então Que essa lei Fosse batizada Com o meu nome Daí porque Ela tem Ela tem É conhecida Como Lei Maria da Penha E desde então Eu não parei mais De participar De eventos Por todo o Brasil Por todo o Brasil Tenho viajado Muito E chegou Um ponto Que a gente Precisou Institucionalizar As minhas ações Porque Eu já não tinha Condição de atender A tudo E a gente Precisava fazer Um trabalho Muito maior Então Então foi criado O Instituto Maria da Penha Que é uma ONG Que tem o objetivo De institucionalizar Como eu já disse As minhas ações E dar continuidade A essa luta Iniciada Em 1983 Um dos objetivos Uma das propostas Do nosso Instituto É de monitorar A aplicação Da lei E a capacitar As pessoas Sobre a lei Maria da Penha E sobre direitos Humanos Para formar Multiplicadores Através de um projeto Desenvolvido pelo Instituto Denominado Defensores do Direito Da Cidadania Esse projeto Já formou Quatro turmas E é um projeto Muito exitoso Realmente Apesar da criação Da lei Eu gostaria De falar Que muito ainda Precisa ser feito Nós sabemos Que precisa haver Um compromisso maior Dos gestores públicos A criação De políticas públicas Que venham atender A lei Como as delegacias Das mulheres Centros de referências Casas-abrigos Juizado Da violência doméstica Tudo isso Para que a mulher Vígima da violência Doméstica Ela se sinta Encorajada A denunciar E se sinta Protegida Pelo Estado Esses equipamentos Infelizmente A gente só tem Encontrado Nas grandes cidades Nas grandes cidades Que geralmente São as capitais Mas o resto Dos municípios Estão com raras Exceções Totalmente Sem condição De atuar A lei Maria da Penha Então as mulheres Muitas vezes São assassinadas Porque não tem onde Denunciar Não tem nada Que favoreça Essa mulher Sair de uma situação De violência doméstica Eu gostaria De fazer Algumas considerações Para finalizar A primeira delas Que a principal Finalidade Da lei Maria da Penha Não é de punir Homens A principal Finalidade É a de Proteger a mulher E punir os homens Agressores O que é muito Diferente De punir homens Então por isso A gente tem Homens e mulheres Nessa luta Para a verdadeira Implementação Para que a gente Consiga garantir Um futuro Sem violência Para nossos Descendentes A lei Também Precisa ser Padronizada Por quê? Porque Para evitar Interpretações Pessoais Dos operadores Do direito Que muitas Vezes Se omitem Ocasionando Nossacitados De mulheres E isso Não é tão Raro assim O operador Oriúdo De uma cultura Machista Não tem Esse domínio Sobre a Aplicabilidade Da lei Interpreta A lei A violência Doméstica Da sua maneira Isso não Pode acontecer E as perguntas Também que me fazem A lei Maria da Penha Precisa ser melhorada? Não A lei Maria da Penha O que ela precisa É ter investimento E ter capacitação De todas as pessoas Envolvidas Na sua Na sua aplicação E tendo-se isso A lei está excelente Ela pode ser aplicada E vai ter muito sucesso A aplicação Da recomendação Também Número 6 Da OEA É É muito importante Que se diga Porque É Ela Determina Ela 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 Determina De que Desde o ensino Fundamental Exista Disciplinas Fazendo com que As pessoas As crianças Saibam respeitar O gênero E os direitos humanos Só assim A gente vai Desconstruir A cultura machista A partir da infância Onde as crianças Convivem Nos seus lares Com relacionamentos Agressivos E nós vamos Construir Uma nova sociedade Baseada no respeito Ao ser humano E isso é uma das Recomendações Que o instituto Também investe nisso E sobre a realidade Da lei Maria da Vem Fortaleza Eu vou finalizar Dizendo que muito Me entristece Nós temos aqui A única delegacia Da mulher Que foi criada Em 1986 Sem condições físicas Estruturais Sem condição De pessoal Para trabalhar As mulheres Que chegam Para denunciar Isso já foi colocado Pela delegada Titular De que A delegacia Da mulher Faz mais BOs Do que todas As delegacias Juntas Inclusive Inclusive Com a delegacia De roubo De defraudação Como é que é o nome? Roubo e defraudações Inclusive Quer dizer Ela supera O número de BOs Que é realizado Por todas Essas delegacias Juntas E Então Isso aí Me dificulta Demais Aqui na minha cidade Eu sei daqui E a delegacia Da mulher Está dessa maneira Totalmente Desestruturada Falta dois minutos Eu gostaria Também Para finalizar Dizer que O enfrentamento Da violência doméstica E familiar Contra a mulher É papel de toda a sociedade Não apenas Dos movimentos sociais Nem do gestor público Por isso Eu tenho a certeza Que com essa minha fala Eu posso Vocês podem descobrir Dentro de vocês O transformador social Nesse sentido E eu acredito E eu acredito nisso Cada um de vocês Aqui Porque quem está Comprometido Com uma causa Entende as outras causas Também E sabe com certeza Trabalhar nesse sentido Eu gostaria De agradecer A todos Essa oportunidade E dizer Que o Instituto Está às ordens Para a gente Juntos Trabalhar A questão Da violência doméstica E livrar A nossa sociedade Deste mal Muito obrigada Obrigado Obrigado